Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia para você que mora fora do Brasil, que assiste meus vídeos. Quem não estiver assistindo vai chegar agora e vai assistir. Muito obrigada. A gente tem que agradecer a Deus primeiramente. Muito obrigada pelo mais um dia que só está iniciando, só está começando sexta-feira. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui me seguindo no YouTube, que está sempre na audiência. Muito obrigada. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiram cada vídeo que eu coloquei da festa linda de Santa Rita de Cássia, no distrito de Mata Grande, do município de Conceição, Paraíba. Muito obrigada, minha gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Sabe, a gente tem que agradecer a Deus primeiramente. Segundo, a todos vocês que me assistem, que gostam dos conteúdos, que gostam de assistir os meus vídeos. Quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada. Gente, quanto mais a gente ajuda uns aos outros, Deus ajuda a gente. Cada pessoa que assiste meus vídeos, compartilha o canal Crescer, cada vez mais. Deixe aquele joinha, deixe os comentários que eu respondo com muito carinho. Eu sou uma pessoa muito ocupada, agora mesmo estou indo para Conceição, trabalhar todos os dias. Para vocês terem uma ideia, cada vídeo que eu gravei em Mata Grande, aqueles dias, todos os dias eu ia trabalhar na cidade de Conceição. Todos os dias. Chegava muito cansada, mas eu já tinha aquilo ali em mente. Eita, hoje mais cedo em Mata Grande, vou gravar a missa. Eita, hoje é a noite de fulano, vou estar lá, certo? Então, para mim, foi uma felicidade muito grande. Senti muita falta essa noite. Por quê? Porque eu não fui, porque ontem só tinha o quê? Só as orações que vai ter todos os dias. A pessoa vai ficar tirando os terços. Eu acredito que dia 31 eu vou estar gravando lá, que vai ser a noite de Anitta, se Deus quiser. Gente, muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Vamos pensar sempre no que é bom. Desejar sempre o que é bom para a gente e para o próximo. Nunca desejo mal a ninguém, certo? Quem tem Deus no coração, tem tudo. Que Santa Rita de Cássia, Jesus Cristo, primeiramente, nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. E muito obrigada por tudo. Certo, gente? Eu não sei se vocês observaram. Estou de óculos novos, visual diferente. Mulherada. Não só para as mulheres. Esse recadinho para os homens também. A mulher sempre tem que estar em autoestima. Se arrumar. Sempre tem que estar linda, maravilhosa. Da forma que você tem suas condições. Se você tem condição, vá sempre no salão. Arruma seus cabelos para ficar linda, maravilhosa para o seu esposo. Se você tem problema de vista, vá no alcoolista. Porque a gente nunca deve guardar a doença. Sempre se cuide. Esse óculos aqui não é para boniteza. É porque, para mim, escrever ou ler, eu tenho que estar de óculos. E eu trabalho todos os dias, olhando assim, ó. Papel, anotando, escrevendo. Então, e gravando os meus vídeos, que eu tenho que enxergar muito pertinho. Então, gente, aquele abraço. E que Deus continue nos abençoando firme e forte no Senhor. Fui. Vamos trabalhar? Vamos? Linda e maravilhosa. Um Jesus sempre em nossos caminhos. Sempre e na guia. Certo, minha gente? Aquele abraço.